Moradores de uma avenida no Vilagem Campestre 2, no bairro Cidade Universitária, reclamam que há mais de 20 anos enfrentam uma situação crítica por causa da falta de saneamento básico. Eu estive no bairro há três meses e voltei ao local para saber o que tinha mudado. Dá só uma olhada nessa rua que eu apresento agora para vocês. Essa é a situação da avenida Ministro Lindolfo Collor no Vilagem 2. Muita lama e nada de saneamento básico. A quantidade de água de esgoto empoçada é enorme. Olha só a cor dessa água suja quando o quadriciclo passa. Estou morando aqui há 20 anos, já gente nessa situação aqui, que nem você mesmo pode ver. Já foi feita reportagem aqui, a Senifra ficou de vir aqui para resolver esse problema nosso aqui e nunca apareceu. Há três meses, nossa equipe de reportagem esteve no bairro para fazer a mesma matéria. De lá para cá, nada mudou. A água de esgoto continua trazendo mau cheiro e invadindo muitas residências. E não precisa nem chover muito para que a situação fique desse jeito. Os moradores contam que faça chuva ou faça sol, o cenário de abandono é o mesmo. Quando a chuva está na casa, desce na casa, nós já estamos todos safogando aqui na água, com água dentro de casa. Aqui como vocês estão vendo a situação, de noite é um mosquito. Vem aqui 5h30 que você vê, vem e chama de abelha, de mosquito. A gente não pode ficar um segundo aí. Há poucos metros dali, esse trecho da mesma rua é asfaltado. Mas para cá, nada do asfalto chegar. Olha a situação do parquinho, feito para as crianças do bairro, completamente coberto por água. Para andar de bicicleta na área alagada, é quase impossível. O jeito é molhar os pés e correr o risco de pegar uma doença nessa água tão suja. Cansados desse cenário e sem saber a quem recorrer, chamaram mais uma vez a TV Ponta Verde para tentar resolver esse problema. Até agora não chegou ninguém competente da Prefeitura para ver essa situação. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou mais uma vez por nota que obras de drenagem e pavimentação estão sendo executadas no Vilagem Campestre 2. E ressalta que essas obras serão levadas para cerca de 60 vias do conjunto. Informou também que o trecho sem pavimento da rua Ministro Lindolfo Collor, que acabamos de mostrar nesta reportagem, está incluído nos serviços de infraestrutura. O Corpo de Bombeiros registrou um aumento nos casos de afogamento esse ano em relação ao ano passado. Os militares alertam para os cuidados, especialmente em regiões que não têm postos de atendimento. Foram 115 mortes por afogamento em Alagoas até o dia 9 de novembro, segundo o IML, superando a marca de 2019, com 95, e 2018, com 111. Os açudes são os locais onde concentram os maiores registros de afogamentos em Alagoas. Ao todo, foram 24 casos em 2020. E por se tratarem de locais particulares, não existe posto fixo do Corpo de Bombeiros nestas regiões. Nossas recomendações são que a pessoa, sendo criança, sempre vá com o responsável. Se você é adulto, nunca vá só. Vá na presença de amigos. Cuidado com pedras, escorregadias, o limo nas pedras. Buracos com lodo que a pessoa afunda rapidamente em locais de correnteza. Evite que a água passe do seu joelho. Na sequência de locais com óbitos por afogamento, estão praias, barragens e lagoas. O Corpo de Bombeiros registrou, até o dia 8 de novembro, 209 chamados. O caso mais recente aconteceu na praia de Cruz das Almas, no domingo. Um casal se afogou no mar, foi resgatado por banhistas e levado pelos bombeiros para o HGE. O grupo de salvamento aquático orienta como reduzir os riscos na orla. A gente sempre orienta que, se não conhece a praia, procure orientação com os guarda-vidas. Se não tem um puxo ou com comerciantes locais, tenha sempre a atenção redobrada com as crianças, certo? Nós temos afogamento de crianças, crianças perdidas, né? A praia é um local de lazer para as crianças, mas é de responsabilidade para os pais. Temos também nas praias as correntes de retorno, que são o local por onde a água retorna ao mar. E essas correntes puxam o banhista para dentro do mar. Considerada a faixa etária das vítimas, a maior parte tinha entre 35 e 39 anos. Dos 115 óbitos contabilizados, 99 eram do sexo masculino. Caso de um banhista presencial ou outro se afogando, se tiver a presença dos bombeiros, imediatamente deve ser acionado? Com certeza. Acione os guarda-vidas. Se não tem guarda-vidas, a não ser que você esteja 100% seguro fisicamente, na sua capacidade de nado, não adentra o mar. Mas ligue 193 e rapidamente temos serviço aéreo também e guarda-vidas irão ao local. E o Jornal do Estado fica por aqui. Outras notícias e as nossas reportagens você pode sempre conferir nas redes sociais da TV Ponta Verde. Eu espero que você tenha uma ótima noite e a gente se vê amanhã nesse mesmo horário. Tchau, tchau!